Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia para todos vocês, são 8h49 da manhã do dia 6 do 4 de 2023 e eu começo com um disclaimer que eu falo aqui, nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, tivemos um fechamento ontem com a continuidade do baixo volume e descontrole emocional descabido no dia de hoje, de ontem, ainda mais no explicado considerando o alinhamento do Banco Central com o proposto do arcabouço fiscal, coisa que foi comentada num Bema aqui no canal, começo a sentir o cheiro da propagação de narrativa negativa com puro e simples intuito de causar a continuidade da tensão, então um delta de cheiro de desespero de quem está vendido e propaga o apocalipse, o apocalipse constante apocalipse tipo a Joelma, então não vejo sentido nenhum para a continuidade desse receio todo, desse pânico todo generalizado, que como sempre, uma hora acaba, essa capacidade de manter a narrativa, com a imposição da realidade, isso é uma questão de tempo, então zero preocupado e a gente continua observando o mercado. Acontecimentos, tivemos a Lupa Tech, Lupa 3, desistindo do aumento de capital, aparentemente por não ter conseguido atingir a demanda mínima, o que não é um bom sinal. Campos Neto, como dito, elogiando o arcabouço fiscal, já temos um Bema no canal comentando o assunto, de ontem ainda, e aí a frase dele emblemática foi, abre aspas, nossa avaliação é super positiva, fecha aspas, o que acaba sendo bem positivo, também falou em necessidade de reconhecer o esforço do Haddad, e o Haddad ontem, se não me engano, saiu com uma frase também bem forte de, a gente pode corrigir as discrepâncias tributárias ou cortar programa social, e aí, obviamente, não falando da ideia de cortar programa social, mas falando justamente do questionamento que a gente tem que fazer como sociedade, do que é mais importante, então acho que é bem positivo. A gripe aviária no Japão tem piora, amecem a Faro se reunindo para criar a maior corretora independente do Brasil, isso já tinha sido dito aqui ontem, se não me engano, a parte relevante nova aqui de formação é que a XP vai ter 42%, a XP deve entrar no portfólio através da mudança das ações da modal, ministro de Minas e Energia falando sobre a alteração na política de preço de combustíveis, criando aí mais um embate por não calcular as coisas com a Petrobras nesse caso, Lula assinando decreto de alteração do marco de saneamento, ainda vejo como cedo para entender as ramificações, mas não tivemos nenhum grito inicial no setor, indicando que não é algo estruturalmente negativo, então eu continuo observando, mas até o momento é pouco cedo para avaliar. O PMI de serviços dos Estados Unidos indo de 55,1 em fevereiro para 51,2 em março, lembrando sempre acima de 50 expansivo, abaixo de 50 contra acionista, geração de empregos do ADP nos Estados Unidos em março abaixo do esperado, 145 mil empregos gerados, 210 esperados, o PMI de serviços da China indo de 55 em fevereiro para 57,8 em março, então crescimento considerável, PMI composto do Brasil de 49,7 em fevereiro contra acionista para um expansionista de 50,7 em março, então uma melhoria na situação econômica de expectativa de evolução de compras das empresas. Nubank com o plano de descontinuar o programa de BDR, muito mais relevante para quem tem a ação do Nubank do que propriamente em geral, acho que aquela galera que recebeu um pedacinho do Nubank vai ter todo um negócio para lidar, São Paulo deve assinar o contrato com o Banco Mundial para a estruturação da privatização da Sabesp, então continua andando esse processo com alguma velocidade. E a vamos agora de manhã, a operação, comprando rede concessionária de caminhões por 331 milhões de reais. Os ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a Zemp caiu quase 11% sem qualquer sentido, a UPA4 também, 10% sem qualquer sentido, se tivesse que chutar, diria que a galera imaginando efeito tributário de nada, de vamos tributar isso, vamos cortar aqui sem qualquer tipo de fundamentação, investindo, inventando o que o governo vai ou não vai fazer de alteração. Guararapes, Neogrid, Minerva e o Doutor Prev também entram nessa lista de operações que chamaram a atenção, completa e absolutamente irracional o movimento dos presos. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende pensa a bolsa, opera como era, detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde talvez, se não nos vemos amanhã, sexta-feira no Compondo a Tese, amanhã não tem mercado, se não me engano, acredito eu que não, mas bom, vou averiguar isso também, de qualquer forma a gente vai se vendo aí no canal, valeu galera, beijão!